Oi, oi. É... Me pediram pra jogar. Tem alguma coisa de errada com o de ensolarado a Jack? Eu vou ser sincera, eu conheço esse jogo, óbvio, todo mundo que gosta desses meios de jogos, assim, conhece esse jogo. Só que eu nunca parei pra ver um vídeo ou pra jogar o jogo porque, cara, ele é feio. É só isso. Não é o traço que é feio. Os outros personagens são muito bonitos. Ele em si é feio. Eu gosto muito de palhaço. Só que ele especificamente é um palhaço feio. Eu não sei. Eu só não acho ele bonito. É isso. O jogo tem dublagem. Eu sei que o jogo é dublado. Só que as músicas têm copyright. Então eu não sei como é que eu vou fazer pra botar a dublagem e, ao mesmo tempo, não ter a música porque o jogo não tem o menu de opções. Então eu não consigo, tipo, eu não consigo diminuir a música e é só deixar a voz. Então eu vou ter que fazer mó polo na edição. Se pá, eu vou pedir pra alguém fazer isso pra mim porque eu vou ficar com preguicinha. Então, mas tá bom. Vamos lá. Tá, vamos lá. Play. Play. Aonde eu tô? Eu não quero ser rude, mas... Eu não consigo me lembrar de ver um rosto igual o seu antes. Vamos, eu acho que... Faz muito tempo que eu não vejo nenhuma pessoa. Eu tava dormindo por anos. Mas você... Eu não conheço você. Eu não acho que nessa vez é um sonho. Eu acho que você é real, certo? Tá tudo bem. Você não precisa ficar assustada. Eu vou ter certeza que nós vamos nos tornar os melhores amigos do mundo bem em breve. Mas aonde estão minhas maneiras? Eu acredito que... Eu nem disse o... Eu nem perguntei o seu nome. Você tem um, não tem? Hum. Peraí. Peraí. Carol? É isso? Sim. É um prazer em conhecer você, Carol. Você não sabe como tem sido viver pra mim aqui. Tem sido um inferno, haha. Por um segundo... Por um segundo aqui... Eu quase acreditei que Deus tinha me abandonado. Mas eu tenho certeza que foi tudo um grande mal entendido. Todos nós cometemos erros. Não importa o quão bons nós somos o tempo inteiro. E isso não importa. Porque agora eu tenho um novo amigo. Uma nova amiga. E nós vamos passar o resto da nossa vida juntos. Fazendo todos os tipos de coisas divertidas. Hum. E então, nós nunca vamos ter que ficar sozinhos de novo. É tão frio aqui. É, desde que eu me lembro, eu nunca fui o tipo de pessoa que gosta de ficar voltando nas memórias da infância. Quero dizer, eu tive uma legal, eu acho. Mas realmente não tem nada especial que eu deva ter que recordar. Dirigir carros e fazer o seu próprio dinheiro é bem mais legal. Eu não acho que fazer dever de casa é alguma coisa interessante pra vocês falar. Nesses dias de... Hoje em dia, todos os meus amigos estão tendo filhos ou gastando dinheiro com coisas nostálgicas. Tá tudo certo com isso, eu acho. Mas eu usualmente não faço esse tipo de coisa. Eu não faço dinheiro suficiente pra fazer isso também. E eu acho que, por causa disso, eu sou bem madura. Madura. É... E eu não consigo não me comparar com outras pessoas, né? Tem uma exceção, no entanto. Ou eu acho que deveria ter. Nossa, você tá muito alto. Ei, você tá aí? Eu tava só ligando pra perguntar como você tá indo. Você não respondeu nenhuma das minhas mensagens. Hum. Eu sei que isso é minha culpa e você não tem que estar bem. Eu vou aguentar toda a responsabilidade. Mas, por favor, me deixe saber que você tá bem. Você tá viva, pelo menos. Clique. Sou eu de novo. Você não tá mais ficando online? As coisas estão bem? Eu literalmente não posso falar agora. Me mande mensagem quando você tiver tempo. O trabalho tá indo bem? Você tá comendo? Eu sinto sua falta. Eu tô preocupada com você. Preocupado ou preocupada com você. Me manda mensagem? Clique. Você se lembra de quando a gente era criança? Você foi a única que perguntou pra minha mãe se eu podia dormir na sua casa. Porque eu tinha medo de perguntar por mim mesma. Você nunca soube o quanto aquilo significava pra mim. O quanto você significa pra mim. Parece que fui eu mesmo que fez isso ser difícil de acreditar, não é? Eu vou consertar a gente. Mas não tem a gente sem você. E eu preciso de você. Hum. Eu vou pedir desculpa todos os dias. E eu vou pedir desculpa por todos os dias da minha vida. Eu não posso fazer isso sem você. Me responda, por favor. Se você pode me ouvir, me responda. Eu amo você. Clique. Hum. Eu deveria saber melhor que não é bom entrar no passado. Coisas nostálgicas, conforto. Tudo sempre parece a mesma coisa. Então é melhor só crescer. E sempre se mover pra, tipo assim, andar em linha reta pra frente. Seja ser forte. Fazer as coisas para mudar. Você não vai aprender nada nunca se você não pode ter, dar suporte a si mesmo. Eu não vou mentir. Tá sendo bem difícil descartar as coisas da minha infância e da minha vida. Quase impossível. Talvez seja por isso que eu tô aqui hoje. Sendo assombrada por uma coisa do passado. Coisas simples e coloridas da infância. Talvez seja por isso que eu tô sendo assombrada por um fantasma de um... Um apresentador de um... De um programa de televisão. Ai, que susto! Porra, meu amor, que susto! Foi do nada! Bom dia, Sunshine. Eu não lembro que eu tô dando som de Sunshine. É hora de acordar agora. O sol está no céu. E nós não queremos perder um lindo dia como esse. Queremos? Eu consigo sentir ele. Tipo... Eu consigo sentir ele. Ele é bem alto. Eu não preciso abrir os olhos e olhar pra ele pra saber que ele tá do meu lado. Ei, agora. Agora, dormir é bom pra você. Mas tudo que é demais até dormir pode ser ruim também. Vamos lá. Hora de acordar. Ele tá me chacoalhando gentilmente. É, o lado feroz do meu sono tá mandando eu empurrar ele pra fora da cama. Mas de alguma forma, o jeito gentil que ele tá me balançando faz eu me sentir mal de pensar de empurrar ele. Vamos lá, Jack. Não hoje. Hoje é sábado. Sábados são pra dormir. Eu consigo sentir ele fazendo um hum. E chegando um pouco mais perto. Sábados podem ser pra várias outras coisas, no entanto. Tipo, andar no parque, passear pelo museu ou, hum... Panquecas no café da manhã. Bem, então. Eu tenho que admitir. Essa é nova. E um pouco intrigante. Panquecas? Panquecas? De que tipo? De blueberries é a minha especialidade. Mas eu não posso fazer eles pra cama. Amaldiçoando a minha vontade de comer na minha cabeça, eu me levanto da cama. Eu sento na cama e abro meus olhos. E claro, ele tá ali. Na sua grande glória colorida. É o Jack? Ou eu acho que o nome dele todo é Sunny Day Jack? Tipo, de ensolarado do Jack? Eu tenho certeza que o seu primeiro nome é Jack. Talvez o resto seja, tipo, um título honorário? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas me diga isso. Desde quando você pode fazer panquecas? Você não é fantasma, amigão? Bem, eu nunca não fui capaz de fazer elas. Então você pode cozinhar. Eu não sou ruim nisso. Ele sorriu. Ele sorriu. De uma forma carinhosa. E com bastante confiança. Eu sinto meu estômago cheio de borboletas. Eu não tenho me sentido tão bem assim. Pra alguém me dando atenção há tanto tempo. Esse homem, coisa, eu não sei do que chamar ele. Ele é estranho. Ele é uma anomalia, com certeza. Eu posso tocar ele, ver ele, escutar ele, sentir ele. Ele é real pra mim como nenhuma outra pessoa. E eu não consigo notar a luz do sol batendo no cabelo dele na manhã. Ele é tão real quanto eu. E ainda assim, eu não tenho certeza se ele é real. Isso começou alguns meses atrás. Eu tava procurando por roupas numa loja de roupas usadas. Você sabe, aquelas que tem roupas sempre com 75% de desconto. E é onde você vende as blusas do teu ex. E não tem nada de errado em comprar roupas novas numa loja de roupas novas. Você tava vendendo as roupas do teu ex-namorado, né? Não tinha nenhum item de muita qualidade por lá. Mas eu decidi ficar olhando por... Tipo, dando uma passeada e olhando alguns itens. Você sabe, lá só tinha, tipo, sapos de cerâmica, alarmes antigos, algumas bolsas e quebra-cabeças. Não tinha realmente nada que eu chamasse minha atenção. E isso não tem nada de estranho. Eu consegui pegar algumas... Eu tirar algumas fotos engraçadas lá. Então, isso já era o suficiente pro meu passeio. Em algum momento que eu tava andando por ali, alguma coisa deve ter acontecido. Eu lembro de esbarrar numa pilha de coisas e derrubar elas, sim. Mas eu não me lembro de uma fita caindo dentro da minha bolsa. Eu só consigo me lembrar de tá mexendo nela e encontrar uma fita lá. E, tipo, encontrando o objeto. Essa fita aqui, provavelmente. E eu fiquei realmente nervosa de, tipo, devolver ela. Ela era, tipo, uma fita de VHS. Ela parece ser, tipo, aqueles filmes de caseiros, sabe? Uma fita VHS em volta de plástico. Plástico em volta. Na fita tava escrito Incidente 84. Deve ser, tipo, um filme de terror. Um filme de terror decente. Eu lembro de ter pego ela pra dar pra um amigo. Ele é, tipo, um grande nerd de filmes de VHS. Depois de eu ver o que tinha nela, é claro. Como eu disse, no entanto, isso aconteceu alguns meses atrás. Eu não consigo me lembrar do que tinha na fita. Mas, deve ter alguma coisa. Porque eu apaguei. Eu desmaí. Eu não consigo me lembrar de nada sobre ela. E a fita não funciona mais. Mas, quando eu acordei no outro dia, o Sunny Day Jack tava só aqui. Pelo que eu consigo associar, ele tá conectado com a fita. E a fita também faz referência aos seus amigos. O The Sunny Time Crew. Por alguns momentos, eu só achei que um cara maluco tinha entrado no meu apartamento e começado a viver aqui. Mas, quando eu fiz algumas observações, algo me fez acreditar ao contrário. Apenas um pouco. Que eu tava ficando maluca. Eu tava tentando dar, achar a explicação mais lógica possível pra isso tudo. Mas, no final, eu não consegui encontrar nada. A primeira coisa que eu percebi. Só eu posso ver ele. No trabalho, na loja, em qualquer lugar. Eu sou a única pessoa que pode ver ele. Eu sou a única pessoa que pode tocar ele. E todas as outras pessoas parecem não perceber que ele tá em volta delas. Que elas tão em volta dele. Segundo, ele não aparece em espelhos, reflexos ou em nada. Então, ele é tipo um fantasma? Ou talvez ele seja um tipo de espectro? Ou algo do tipo? Ou talvez eu tô sendo só assombrada por um fantasma, de um palhaço ou alguma coisa parecida? Eu já tentei procurar na internet sobre isso. Mas, ninguém parece saber sobre o Sun Time Crew ou Clown Town. Eu entrei tentando responder algumas perguntas. Mas, eu acabei voltando com mais perguntas do que eu tinha antes. Parece que ele veio de outro planeta algumas vezes. Isso, na verdade, é bem frustrante. Mas, hoje, isso não é tão ruim. Porque eu não me ligo, não ligo pro que ele é. O que quer que ele seja, ele faz panquecas. E isso quer dizer, panquecas pra mim, que eu não tenho o que fazer. Antes que eu perceba, eu tinha ido pro banheiro. E tava conseguindo sentir o cheiro de panquecas. Hum, eu espero que ele não esteja planejando fazer panquecas com suco de laranja. Eu entro na cozinha. E, pela minha surpresa ou não, ele tava lá, fazendo panquecas. Uou! É uma surpresa que a cozinha não esteja bagunçada. Ele é atualmente bem limpo. E, tipo, ele pode cozinhar. Ah, mas tanto faz. Tipo, normal, um dia normal. Tem um fantasma fazendo panqueca pra mim. Um dia normal. Ele tava andando por aí com grandes blueberries na mão. Quando foi que eu comprei blueberries? Agora o fantasma vai no supermercado também? Você é tipo o Júlio e os fantasmas. Os fantasminha passam segurando as coisas. O Júlio chegando no mercado com a cestinha flutuante. E ele vira pra mim e dá um sorriso. Olha só pra você, toda limpa e pronta para um novo dia. É, talvez. E se foi uma pergunta retórica. Nenhuma manhã tá pronta sem café da manhã. Ele fala com tanto entusiasmo, com tanta vitalidade. Usualmente as pessoas como ele são, tipo, uma merda de lidar. Mas ele faz eu me sentir tão quentinha por dentro. E, na verdade, eu gosto disso. Parece que ele é tão genuíno. O que que é esse cara? Você tá bem? Ah, eu dou um pulo e... Quando eu percebo o que ele tá falando comigo. Oh, sim, sim, eu tô bem. Eu não tô acostumada com uma pessoa me tratando tão bem assim. Eu acho que isso é tudo. Ele dá uma risadinha de leve. É, bom, você se acostumar com isso, porque eu não vou pra lugar nenhum. Pô, gente, vem cá. Alguém acha o design dele bonito? Tipo, não é o traço, o traço é bonito. O problema é, essa roupa. Essa calça super apertada. Tipo, e o que que é isso na cara dele? Ah, eu não consigo achar o design dele legal. E no final, as panquecas estavam num pratinho pra serem servidas. E também tinha um bolinho. O Jack mencionou alguma coisa de elas serem feitas com amor, mas... Eu não consigo entender como isso funciona. É estranho falar Jack, eu só consigo pensar, tipo, num cara todo de preto, muito dark. Sei lá, eu sei se é por causa do estranho mundo de Jack, alguma coisa assim, mas... Eu não consigo associar no Jack ser isso, felicidade. Parece que ele... Não sei se alguém joga ensemble stars aí, mas parece que ele saiu da área e você tá aí lá, tipo, POU, com a Ranger. Esse sentimento estranho faz eu me sentir bem. Quando eu acabo de comer, a gente limpa tudo e fica tudo, tipo, agradece pela comida. Depois de terminar de limpar o último prato, eu olho pro relógio na parede. Uou, já são oito e meia. Parece que... Passou bastante tempo. Eu não entendi. Isso é uma piada? Peraí, eu não entendi. Tipo, ele fez uma piadinha, tipo... Foi uma cantada? É... Eu não posso voltar o texto? Não! É tipo, ele falou, tipo... Foi um ótimo dia pra ter acordado em cima de você. Eu acho que foi, tipo, isso foi uma cantada. Oh, oh... Isso foi ruim. Oh! Desculpa, desculpa, eu sei. Mas você tem que admitir que eu tinha um pouco de riso de você. Desculpa, desculpa, mas você sabe. Você tem que admitir. Eu peguei o último pedaço de você. Isso foi terrível. Você é terrível. Bem, você sabe por que eles me chamam de Sunny Day Jack? Não. Não, mas eu tenho medo de perguntar. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Porque eu posso fazer piadas por dias. Eu nunca me senti tão traída na minha vida. Cara, que bosta de piadinha. Ah, não seja desse jeito. Cara, você não deveria ser um... Um apresentador de programa infantil. Por que você tá fazendo piadinha de duplo sentido, cara? Não combina com o teu estilo. Eu dou uma empurradinha no braço dele de brincadeira. É tipo como se ele fosse meu melhor amigo. Meu melhor amigo é esse aí, mano. Acho que ele quer dar umas coisinhas um pouquinho a mais, né? Ah, não. Eu tô realmente começando a me sentir atraída por esse cara. Eu acho que eu tô ficando maluca. Aham. Primeiro, você tá falando com o fantasma. Você quer uma explicação melhor de que você tá ficando maluca? Bem, eu não posso dormir. Então eu vou só ficar deitada no sofá. Passar a manhã inteira vegetando. Eu olho pra TV e começo a mexer nos canais. Eu vejo o Jack sentado do meu lado, tipo... Sentado do meu lado, não. Parado na porta com o olhinho de cachorrinho esperando por... Se for um convite, eu dou uns tapinhas do lado do sofá. Eu já levantei e comi o seu café da manhã. Agora é algo de fazer algo não saudável. Pode variar. Bem, se você já aprendeu alguma coisa com isso, eu posso considerar que foi um sucesso. E o cara... E o homem retrô sendo... E o homem retrô... O palhaço... O palhaço homem retrô... O homem retrô palhaço sentado do meu lado. Não entendi. Nice. Eu não ligo muito pro que tá acontecendo na TV. Eu tô um pouco mais concentrada nos olhos dele. Ele tá tipo aqui. Ele é real. Não é um sonho. Isso é estranho. Mas eu não vou negar que a companhia dele é legal. A companhia dele é estranha. Ele é estranho. Ele passa um feeling muito estranho. Ele é legal. Realmente legal. E eu quero muito aprender sobre ele. Boop. Eu... Oh... Ela... Tipo, ela caiu. Porra, ela caiu em cima do ombro dele. Fazendo um boop. E aí, amiga? Ele é quente e macio e firme. Os ombros dele são legais. Nice. Ai, que situação estranha. Você tá se sentindo confortável aí? Eu tô não, mano. Tô muito desconfortável. Talvez. Ai, não. Meu Deus. Oh, eu não sabia que era hora do abraço. Vamos fazer isso um pouco melhor? Hã? Cara, o que me incomoda é que alguém dublou isso. Imagina a vergonha do cara na hora de dublar. Ai, Deus. Ai, por favor, que não tenha dublagem nas cenas mais coisadas. Vai ser estranho por causa da aparência dele. Ainda tem que botar um... Uma do voz ainda. Ai, que desconforto. Que vergonha. Hã? Ai, não. Ele se move um pouco e me puxa pro peito dele. Oh, oh, ok. Não. Que traço bonito. Eu só consigo me perceber que eu tô congelada. Ah, eu não consigo saber se eu tô prestes a ficar congelada ou derreter. Eu me sinto tão protegida. Isso é o que? Bruxaria? Ele olha pra baixo e eu olho pros seus olhos pretos. Seus olhos negros. Com um olhar, tipo, doce. Isso tá ok? Ai. Isso tá ok? É. Eu fico agradecido. Eu fico aliviado. Ele tá tão perto agora. O sorriso dele é tão sincero. O quê? Tem alguma coisa no meu rosto? Não tem, não. Eu tô só olhando pro rosto dele. Parece ser estranho de falar, mas eu tô tão confortável. Eu me sinto tão protegida e cuidada por ele. Eu me sinto amada. Eu quero fazer alguma coisa. Beijar ele? Eu não quero fazer isso ser estranho. Eu vou jogar pela primeira vez aqui com a minha opinião. Pelo amor de Deus, ele é um fantasma, amiga. Não. De repente, eu não quero fazer nada que não seja, tipo, me agarrar a ele. Eu seguro a blusa dele e me, tipo, me jogando em cima dele. Ele dá uma risadinha. Por que que isso parece ser tão íntimo? Parte do meu corpo acha que, se eu me inclinar mais, eu consigo tocar o coração dele. Faz horas, dias, eu não consigo dizer. Eu consigo ver a luz do sol pelos meus olhos. Mas eu queria ficar assim pra sempre. Como eu vou fazer pra ver o Jack de novo? Eu não entendi esse início. É tão estranho saber que ele pode ser uma alucinação. Ele faz eu me sentir bem. Isso não pode... Isso não pode ser real, certo? Isso não pode ser. Isso tem que ser real. Eu preciso dele tanto. Ih, mano, tá ficando maluca. Você sabe que tem vários jeitos de ficar com alguém pra sempre, não é? Hã? Eu não tenho que sair se você não quiser. E, se você não quiser, eu acho que eu não vou sair nunca. Eu quero abrir meus olhos e olhar pra ele. Pra talvez ler o rosto dele, mas eu não faço isso. Ah, não. Essa voz tá me dando ASMR. Você faz eu me sentir especial. Você faz eu me sentir... Você faz eu sentir amor. Seu abraço fica mais forte. Possessivo. Alguma coisa na minha mente dourada fica cinza. Gelada. Quase distante. O meu primeiro instinto é tentar procurar aquilo de novo. Eles não precisam entender isso, mas eles não precisam. Eles não precisam entender isso, mas eles não precisam. Esse mundo é tão ocupado. Eles vão esquecer tudo sobre você. E eu nunca vou fazer isso com você. Eu finalmente abro meus olhos. Então eu quero... Você quer o quê? Eu nunca vou esquecer você. Eu prometo que eu nunca vou sair. Que eu nunca vou embora, ok? E em retorno, eu peço que você nunca esqueça de mim. Ele sorri, mas é tão triste. Talvez desesperado. Eu balanço minha cabeça. Eu não vou. Eu não vou esquecer de você, eu prometo. Ele me aperta um pouco mais forte. Parece que ele tava com medo. Ling-ring. É meu telefone. Eu tento sair um pouco de perto do Jack o máximo possível. E pego o meu telefone pra ver que é meu patrão. Bip. Eu olho pro Jack. Quase pedindo permissão pra destruir o nosso silêncio. E ele só dá um sorrisinho. Sim, senhor. Eu sinto muito por te ligar desse jeito, mas o quão rápido você pode chegar aqui. O que que você quer dizer? Bem, a Carol, não eu, a uma que trabalha na loja, acabou de ficar doente. E ninguém vai ficar aqui se ela não tiver. E hoje é sábado, sabe? Então, as pessoas vêm aqui pra tomar sorvete nos sábados. Sorvete não, iogurte nos sábados. Iogurte. Você pode chegar aqui às três? Eu tenho que fazer algumas coisas hoje, então eu não posso ficar por aqui. Oh, ele ficou com uma carinha triste. Fazer um carinhozinho aqui pra poder passar. Ah, eu dou uma respirada funda. Sim, senhor. Foi tipo... Foi tipo... Ah, sim, senhor. Ótimo. Nós temos que ser um time de amigos. Veja você lá. Esses chefes que falam, nós somos uma família, nós somos um time de amigos. Somos mais arrombados. Clique. Bem, foi uma boa coisa você ter tomado o café da manhã que eu fiz. Oh. Eu me sinto horrível. Eu sinto que ele precisa de mim agora, por alguma razão. Oh, tadinho. Oh, ele parece perceber que eu tava um pouco pra baixo. Ele pega minha mão e me dá um beijo no pulso. Ele é tão... Gentil. Como eu posso retribuir o que ele faz? Nossa, que voz. É, vamos lá. É, vamos lá. Vamos passar por esse dia. Eu prometo que você não vai ficar sozinha. Certo, certo, certo. Ninguém pode ver ele. Eu me sinto um pouco melhor sobre isso. É, essa mãe você chamaria bastante até se tu saísse com um cara com essas vestimentas na rua. Obrigada, Jack. Eu não sei. O que você faria sem mim? É. Ele sorri. Um pouco mais brilhante. Ele é o melhor amigo que eu tive por anos. É pra isso que eu tô aqui, para... É pra isso que eu tô aqui, para... Tá chovendo pra caramba quando eu saio na porta da frente. Por que não, né? As chuvas devem ter se... As nuvens devem ter se movido antes, porque eu não percebi que tava chovendo. E tá muito tarde pra eu correr de volta para dentro do meu apartamento, destrancar a porta e pegar o guarda-chuva. Eu olho pra porta de novo e corro. Eu acho que se eu correr rápido o suficiente, eu consigo chegar lá. O meu trabalho não é muito longe. É o quê? Dez minutos? Eu vou correr embaixo das árvores e das marquises. Deve ficar tudo bem. Eu tava errada. Eu tava tão errada. Eu abro a porta dos Popovs, Big Top e Yogurt Topia. Popovs é foda. É... Sininho. Ai, que lugar sagrado de doce. Ah, e tá você. Eu tava achando que você nunca fosse aparecer. Vai tomar no cu, pô. Por que você não tá trabalhando aí? Eu vou matar esse cara. É, hum, desculpa. Você me chamou no meu dia de folga, cê sabe? Eu realmente não tava esperando isso. Ele olha pra mim. Não parece que ele não percebeu como eu tô toda molhada. Bem, você tá aqui agora. É isso que importa. Hum. Mas que grande mudança de tom. Carinha feliz. Hum. Por que você não vai se freshar e eu te deixo fazer o seu negócio? Por que você não vai lá trocar de roupa e eu fico aqui esperando você fazer o que você tem que fazer? Desculpe pelo inconveniente de novo. Eu sei que você adoraria não ter que trabalhar hoje, mas, você sabe, a Carol me ligou também do nada. Então, nós dois estamos na mesma coisa. Ah, eu tenho que aproveitar o meu dia de folga, você sabe? Ou bem, vai tomar no cu, que chefe babaca. De alguma forma, eu não acredito que alguém possa chegar num nível tão grande de inconveniência. É. Irrelutantemente, aceno pra ele. A ironia disso tudo, um palhaço alucinante, eu tô tendo que ir pro trabalho vestido desse jeito. É, pelo menos a gente não tem que usar o palhaço de nariz mais. Não depois que uma empregada ficou com alergia por causa do material que ele era feito. Descanse em paz, Angela. Eu sento no meu luar, sento quando o meu chefe tá saindo. Eu dou um sorriso pra ele, quase esperando que ele não consiga ver o quão relutante eu tô de fazer isso. Hum, hum, tenho. Tchau, tchau. Ele sai, ele sai logo em seguida. Quando o sininho da porta faz um barulho, ele foi embora. E só tava eu e a chuva. Eu, a chuva e o Jack. Eu tenho um questionamento. Se ela estiver andando no meio da chuva, e ele meio que, tipo, ficar em cima dela pra poder tapar a chuva, ela fica molhada ou não? Porque se alguém estiver passando na rua, a pessoa vai ver que ela não tá recebendo chuva. Então é como se tivesse uma parede invisível em cima? Ou ela só... Eu não entendi o conceito dele. Por que ninguém mais pode ver ele? Isso é estranho. Ou ele é tipo um Death Note, sabe? Que só quem tocar na fita pode ver ele. Ele é tipo o Shinigami de Death Note. Bem, parece que eu vou ficar presa aqui por um tempo. Você tem certeza que você não quer, tipo... Sei lá, fazer alguma coisa que você faça? Eu me sinto estranha por deixar ele só aqui, esperando por alguma coisa. Mas eu também me sinto mal por mandar ele embora. O que eu deveria fazer? Mandar ele pra casa? Ele tava lá e parece que ele percebeu que eu tava preocupada. E deixar você sozinha? E deixar você sozinha? Que tipo de amigo eu seria se eu fizesse isso? Hum. Agora que a minha mente tá ficando mais clara... Eu tô voltando a pensar no momento íntimo que a gente teve mais cedo. Minhas bochechas ficam vermelhas, que eu não lembro o que aconteceu. Aquilo realmente aconteceu. Eu acho que sim. Ele era tão quente por um segundo. Talvez um segundo eu precisasse dele. Não. O que teria acontecido se o meu chefe não tivesse ligado? E eu olho ele agora, parecendo todo inocente. Meu sangue tá quente e gelado. Gente, não aconteceu nada demais. Foi só um diálogo meio bem assustador. Mas fora isso, não aconteceu nada demais. Tá tudo bem, você sabe? Tá tudo bem o quê? Tá tudo bem pensar em alguém desse jeito. Sentir? Pensar de que jeito? Gostar de ter eles por perto, de querer eles. É bem normal. Querer. Algumas vezes você conhece pessoas na sua vida que são bem especiais pra você. E você quer ficar perto delas. E você quer que elas fiquem perto de você. Não tem nada a ser medo. Esse sentimento é chamado amor. Você não tem que ficar com medo disso. Esse sentimento se chama amor. Ele dá um risinho. Ele disse a palavra com L. Ele apenas disse. Eu sinto meu estômago ficando coisado. Cara, apenas espera. Por que você tá falando isso? Você sabe o que essa palavra quer dizer? Amor? Claro que eu sei o que amor é, boba. Amor é tipo quando você tá só ali com uma pessoa, sendo o melhor amigo dela. E você quer ser o melhor amigo dela pra sempre. É especial. E faz você se sentir bem no seu coração. Isso é uma maneira bem infantil de pensar no amor. Mas funciona. Ok, então você sabe. Entender sentimentos nem sempre é fácil. Mas é por isso que eu tô aqui. É pra ajudar você a entender eles. Sei. Eu não tô me sentindo amor. Não? Absolutamente não. Quem eu deveria tá amando? Isso não é tipo... Eu não gosto de ninguém assim. Você me ama? Eu tenho que parar por um segundo pra poder entender o que ele falou. Você não pode só perguntar algo assim. Você pode perguntar algo assim? Ele apenas tava lá, parado, olhando pra mim. Com o que eu deveria falar? Se você ama, tá tudo bem. Amor é um sentimento bom de sentir. Porque eu não gostaria que você sentisse isso. Amor é um sentimento forte. É complicado. E é a junção de vários outros sentimentos bons. É complicado algumas vezes. É verdade. E não é tão fácil assim conseguir entender eles por causa disso. Você é bem esperta. Eu fico aliviado que você consegue entender essas coisas. Eu confio em você se você disser que não é. Mas se você acha que é, você pode me dizer. Eu vou estar aqui pra você de qualquer forma. Eu só quero o que é melhor pra você. Você pode confiar em mim e dizer que se não for. Mas se você acha que é amor, você pode me dizer. Eu tô aqui do seu lado. Eu apenas quero o que é melhor pra você. Nossa, você é manipulador pra caralho, hein? Meu Deus. Só agora que eu percebi isso. Ele tá, tipo, moldando ela pra falar que ama ele. Nossa, eu odeio esse tipo de personagem manipulador. Eu gosto de stalker. Mas de manipulador, cara... Nossa, é muito... O que é melhor pra mim? O que é melhor pra você é você ter sua opinião própria. Isso é realmente melhor pra mim? Não. Eu apenas empurro o pensamento. Eu realmente não mereço que eu sinto esse tipo... Eu mereço... Eu realmente não sinto que eu mereço esse tipo de atenção, sabe? Não parece natural ter alguém que só... Te considera tanto. Mas é bom sentir isso também. Meu telefone toca. Hoje, parece que responder... Responder ligações tá sendo uma repressão ruim. Eu realmente deveria... Mas eu realmente deveria responder meu telefone. Ah, tá. Ela falou que... A ter ligações no trabalho normalmente é ruim. Mas não tem ninguém no trabalho agora, então... E tá caindo uma tempestade lá fora. Quem que vai vir comer frozen iogurte no clima que tá hoje? Nenhuma pessoa. O Jack olha pra mim. Parece que ele tava esperando alguma coisa. Eu deveria atender o telefone. Eu quero dizer... Tecnicamente não deveria, mas... Ei, tá tudo bem. Eu vou estar bem aqui, ok? Ei, tá tudo bem. Eu vou estar bem aqui, ok? Ele parece... Parece que tá me dando permissão de novo. E eu aceito isso. Eu entro na parte de trás da... Na sala de trás. Onde as câmeras não pegam. Usualmente... Ela é usada pras pessoas roubarem iogurte pra comer. É uma ligação de telefone. Realmente não é a pior coisa que já aconteceu aqui. Então... Tá tudo bem, eu acho. Clique. Yelow, tipo... Olá. Você... Você realmente atendeu? Merda. Meu sangue começa a ficar gelado quando eu abri a caixa de Pandora. Merda. Eu não posso voltar atrás agora, eu posso? Talvez eu deva quebrar meu telefone, jogar ele no chão, amassar ele na minha mão? Eu sou estúpida, eu sou tão estúpida. Eu tava tão feliz que eu esqueci completamente sobre ele. Ian? Sim, sim, sou... sou eu. Merda, desculpa. Eu não tenho ouvido sua voz há tanto tempo. Você tá bem? Eu tô bem. Eu diz, você sabe. Igual uma mentirosa. O que você tá fazendo me ligando agora? Eu tô no trabalho, você realmente não deveria... Eu sei, eu sei. Eu realmente não acreditei que você fosse me atender agora. E eu consigo escutar um barulho de pessoas em volta. Ele realmente... Ele definitivamente não tá em casa. Aonde você tá? Eu tô no aeroporto. Isso é realmente por isso que eu queria falar com você. Eu tô no aeroporto. Na verdade, é por isso que eu queria falar com você. Me considere com sorte, eu acho. Você me respondeu. Eu quero dizer... Eu não queria realmente ter feito isso, você sabe? Eu não tô surpreso. Eu ainda tô com raiva de você. Eu sei. Nós não podemos continuar com isso. Eu tô tentando me mover. Tipo assim, seguir em frente. Eu não preciso de você na minha vida agora. Seguir em frente? Você tá seguindo em frente? Você não tá saindo com ninguém novo. Você tá? Isso não é da sua conta, é? É? Eu quero que seja. Olha, eu vou consertar a gente. Eu prometo. Eu não acho que você realmente possa. Eu vou tentar de qualquer forma. Eu conheço você há quanto tempo agora? Eu conheço isso. Eu vou tentar de qualquer forma. A gente se conhece há quanto tempo agora? Eu sei disso. Mas eu vou tentar qualquer coisa pra consertar isso. E tudo o que aconteceu foi 100% minha culpa. Mas por favor, não me joga fora. Mesmo que eu mereça isso. Você é o que eu quero. Você é tudo o que eu quero. Eu vou estar lá pra te mostrar. Você é tudo o que eu quero. E eu vou te mostrar isso logo. Tchau, Ian. Clique. Eu preciso de um segundo. Ah, eu sento no chão. Eu me sinto tremendo. Eu tava saindo tão bem pra descrescer. Você tá bem? Merda. Eu não queria que ele me visse desse jeito. Eu abro... Eu limpo meus olhos e olho pra ele. Sim, eu tô bem. Eu tô ótima. Você não deveria mentir. Não é bom pra você. Isso e... Você não é muito boa fazendo isso. Desculpa. Eu dou uma risadinha. Não é uma mentira. Isso... Só não aconteceu ainda. Me dá um tempo. Eu vou ficar bem. Se fazer uma piada, parece que eu me sinto um pouquinho melhor. Tudo bem, mas... Você sabe. Eu gosto de ouvir os seus problemas. Eles fazem você... De você, você. E eu estou dizendo a verdade quando eu digo... Eu vou estar aqui para você, se você estiver bem ou não. E o que eu tô dizendo é verdade. Que eu vou estar aqui por você. Você estando bem ou não. Eu não vou pra lugar nenhum. Você pode confiar em mim. Sei não, hein? É, o que ele tava falando quase me fez derreter. Mas... Ele dá uma passadinha... Ele mexe na minha bochecha e meu coração pula dentro do meu peito. Eu tava me sentindo tão mal por tanto tempo. E parece que só por ter ele aqui, tudo desaparece. Eu acho que eu... Talvez eu... Não. Não. Alguma coisa não tá certa sobre isso. Eu sinto por ele... Eu sinto ele... Mas alguma coisa não tá certa. Eu não posso usar ele como um curativo. Eu não quero sentir esse sentimento. Depois do Ian... O que tem de errado? Eu fiz alguma coisa? Você parece ir pra baixo. O Jack pega a minha mão. E depois passa a mão no meu rosto. Você tá tudo bem. Eu só apenas não tô me sentindo muito bem agora. Eu posso te ajudar. Eu posso ajudar você. Apenas me diga o que você quer. O que você precisa. Bom, ele parece igual um cachorrinho agora. Eu me odeio por fazer isso com ele. Especialmente o quão íntima as coisas estavam mais cedo. Mas eu realmente não tem tanto tempo que eu não ouvi a voz do Ian. Eu não me sinto bem agora. Eu ouço a porta da frente abrindo. Clientes, provavelmente... Clientes, provavelmente... Eu deveria estar lá, você sabe. Eu boto o meu... O meu telefone no meu bolso e... Tiro esse sentimento de mim. Não tem tempo por ter pena de mim. O capitalismo precisa de sorrisos felizes. Quando eu entro lá na sala, tem uns caras ali pegando o iogurte. Esses caras... Eram tipo... Eram três caras. Caras normais. Bem-vindo. Bem-vindo ao Pops Big Top Iogurte Pia. Isso é tão... Eu sinto pena. Eu rezo todos os dias para as pessoas estarem tão ocupadas pegando iogurte que elas não possam me ouvir. Eu não posso falar com o Jack quando tem pessoas por perto. Eu não quero parecer maluca. Ótimo! Porque eu preciso de um momento para pensar. Primeiro, que audácia do Ian de me ligar desse jeito. Eu quero dizer... Tipo, eu me sinto enganada. E por segundo, depois de todo esse tempo... Isso é amor? O Jack realmente fez eu me sentir desse jeito? Ou talvez ele seja só uma alucinação? Ele é real. Eu quero amar uma alucinação? Não, nunca não. Não amo ele não. Eu deveria... Por que isso é tão ruim? Ele não está machucando ninguém. E se ele é real, certo? Ele é real, certo? Ele pode me fazer panquecas e... Eu me sinto quente? Ai, mano. Não está errado isso aí. Ninguém parece interessado em mim agora. E eu não estou interessada em ninguém. E ele, tipo, já dorme comigo. Tipo, o quão fundo será que as coisas podem ir? O quão fundo eu quero que as coisas vão? Eu realmente estou considerando a mão um fantasma? Oh, meu Deus. Eu estou considerando. Ai, meu Deus. E se eu não tivesse considerando, eu não estaria pensando nisso agora. Que bonito você é. Oh, muito melhor que o Jack, cara. Solteiro? Meu Deus. Meu Deus, essa voz. Oi. Ei, eu posso ficar com essas vozes? Com essas vozes não, olha isso. Ei. Eu posso ficar com esses aqui? Por favor, eu quero dizer. Por favor, quero dizer. Haha. Um desses caras, um dos caras reais, pega alguns potinhos de frozen iogurte. Oh, sim, quero dizer. Eu estava passando eles pela caixa registradora. É um pedacinho de plástico. Eu bipo ele e põe de volta. E isso foi o final de tudo. Muito obrigada. Eu vejo que os amigos do cliente estavam se preparando para sair, mas esse cara ficou. Você trabalha aqui, certo? Eu dou uma apontada para a minha name tag que estava na minha roupa. Bem, você pode apenas olhar por si próprio. Legal, legal. Ele fica lá parado por um tempo e ele só sai depois. Estranho, mas nada demais. Espero que ele seja o primeiro e último cliente do dia. Ah, a chuva continua caindo lá fora na janela. O barulho da chuva no telhado faz eu me sentir, eles tipo, eles ecoam na loja inteira. Mas eu ainda estou sentada olhando para o relógio, então isso quer dizer que não é hora de ficar emocional. Eu agora tenho que trabalhar e tenho problemas para ignorar. Então, quem é o Ian? Quem é o Ian? O quê? Ian, você mencionou ele antes, certo? Não, eu não mencionei não. A gente estava sentado no sofá de novo. Tipo, sentados bem perto um do outro na noite. Eu estava presa perto do Jack de novo. Esse foi um dia muito pesado, complicado. Eu não me lembro de ter falado sobre ele com você. Eu falei? O Jack não diz nada, parecendo desconfortável. Talvez ele esteja preocupado. Eu disse sobre o Jack, sobre o Ian? Nossa, eu não falo não, cara. Eu devo ter falado, senão ele não teria falado sobre esse assunto tão formalmente. O Ian é o mesmo desde que ele se mudou para uma cidade chique para poder estudar em uma escola de teatro. Nós não nos vemos mais desde que a gente terminou. Mas o Jack, tipo, o Jack nunca viu o quarto dele. Tipo, ela tinha falado ali antes que o quarto dele ainda está ali do outro lado da sala. E o Jack nunca viu o quarto. Você parece realmente cheia de nervos hoje. Esse Ian, foi ele que se machucou hoje, não é? Não machucou. Eu ponho a comida em volta da caixa. Quase defensivamente. Como assim? Não entendi esse início, mas tudo bem. Bem, não hoje. Eu nunca vi você desse jeito. Você é sempre tão feliz comigo. Não, não. Não é esse o caso. Quando ele está... Quando ele está aqui, eu me sinto... Apenas parece certo agora. Se lembra do que eu falei para você? Sobre outras pessoas? Você é muito especial, mas às vezes... Eu não sei. Eu me preocupo com você. Você é muito especial, mas algumas vezes... Eu não sei. Eu fico preocupado com você. Preocupado? Pessoas como ele. Você realmente acha que ele liga para toda essa dor? Tudo o que ele fez para você? O que ele fez para isso chegar nesse ponto? Isso não são perguntas simples de responder. Ele nunca mais vai machucar você de novo. Eu vou ter certeza disso. Amiga, o que você vai fazer? Tá, a gente sabe que ele é um fantasma, ou um espírito, ou uma alucinação. E ele pode pegar em objetos. Nada impede ele de dar uma facada em alguém. Você gostaria que eu faça ele ir embora para você? Não. Não! Eu sinto a minha espinha ficar... Virar gelatina quando ele diz isso. Talvez a minha cabeça não esteja bem, mas... Eu não consigo dizer o quão legal isso parece soar. Eu sinto as mãos dele pegando no meu ombro, massageando eles. Eu realmente nunca mais quero pensar sobre esses conflitos de novo. Talvez as coisas sejam mais divertidas se eu só esquecesse de tudo. Eu e o Ian, andando pelas colas juntos na neve. Nossa primeira dança. Se movendo levemente. Indo para a casa dele sozinhos. Quando ele se moveu, se mudou para o colégio chique dele e... Você não sente falta dele, você sente? Oh, Sunshine. Ele realmente fez isso com você, não é? Ele prometeu para você as luas e a estrela. E o que ele fez no final? Mas, em que tudo isso terminou? Ele não ama você. Ele não pode amar você. Ninguém pode fazer o que ele fez com você. Ninguém pode fazer o que ele fez com você. Ninguém que ama faria uma coisa dessas. E o Jack aperta a minha mão. Meio que para afirmar as coisas que ele estava falando. Ele está tentando pegar você de volta. De te impedir de ser feliz. De ficar com uma pessoa que realmente ama você. Talvez realmente seja melhor eu fazer alguma coisa sobre isso. Você gostaria disso, Sunshine? Eu sinto os meus pulmões perdendo o ar. É... Estava ficando quente, tipo... Não, ele estava falando perto da minha orelha. Eu consegui sentir o ar quente. Ai, meu Deus. Está tudo tão quente agora. Quente, é... Embaçado e... Eu não quero ficar longe dele agora. Eu nem sei se eu posso. Eu não posso ajudar, mas eu acho... Talvez realmente seja melhor apenas... Deixar ele tomar o controle. Tá legal. Bora beijar o estranhão. É... Puxando a blusa dele. Eu suco... Eu tento, tipo... Perpressionar mais contra o corpo dele. Eu considero... Ele... Eu, tipo... Eu começo a beijar ele com ele me guiando. Gentilmente passando a mão pelo meu rosto. Eu quero ficar mais próxima dele. Mais próximo que der. Ele era tão calmo e familiar. E se sente tão... Me sinto tão... Tipo, parece tão certa. Eu consigo sentir uma mão passando pelas minhas costas. É... Massageando meus ombros tendenciosamente. É quase como uma afirmação. De como ele está sendo doce. A outra mão estava me segurando. Nunca me mantendo longe quando a gente se separava. O que ele fala dá um repio na minha espinha. É... Eu morro o meu... O meu quadril em cima do corpo dele. Eu consigo me sentir penhajosa perto dele. Ele não parece que vai me deixar ir. E eu me sinto como se eu não quisesse. E isso tá bem? Eu esqueço que eu não perguntei se eu podia ter feito aquilo. E ele parece que não se importa. Ele só dá uma risadinha e balança a cabeça. O que fez você se sentir bem? O que fez você se sentir bem? É... Ele me guia de novo para os seus lábios, me dando um novo beijo doce. Eu consigo sentir ele dando um sorriso quando a gente se separa. Então é claro que tá bem. Tá tudo bem. Ele disse isso tão suavemente com uma voz baixa. Ele olha para mim com os olhos caindo e me beijando de novo. Eu consigo sentir meus pulmões se enchendo de ar quente. Eu não consigo me, tipo, prestar atenção no que estava acontecendo. Isso é realmente bom. Eu não gosto do controle que as mãos dele estavam dando em mim. Eu amo isso. Eu quero isso. Eu quero o que quer que venha, tipo, que venha por próximo. Eu quero. Com todo o seu entusiasmo e excitação. Por favor. Peraí, aí o telefone toca. É isso.